Galera, vamos subir as corredeiras do Mandira, é essa serra aí no fundo com quase mil metros. Antes de começar essa missão, vamos voltar lá pra cidade pra vocês terem uma ideia de como foi o caminho pra chegar lá. A gente andou um quilômetro de carro até chegar numa travessia de balsas. Após isso, mais 30 quilômetros de carro por dentro da selva, pra que a gente consiga chegar, enfim, nas corredeiras do Mandira. Tem um monte de coisa pra explorar nesse lugar. O que a gente não esperava é que uma tempestade ia acabar pegando a gente. Só que a gente tava lá, socado, lá pra dentro do mato. O que vocês vão ver é que deu muita tensão e correria, então já deixa o like no vídeo aí. A gente arrisca a nossa vida pra estar criando esse tipo de conteúdo. E sem enrolação nenhuma, vamos começar uma das maiores explorações aqui desse canal. Quanto mais coisas a gente levar, mais coisas a gente vai ter que carregar, entendeu? Só nem celular, então. É pior. É, né? Deixa aí. Tem duas GoPro pra ir pra filmar. Salve, rapaziada. Até aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. É o naif do cara suando, velho. Cara. Corriu. Nossa. Pô de crer. Mas é tipo um gavião branco, caralho. Nunca vi isso aí. É isso aí. Nunca tinha visto, né? Olha que viagem. É tipo uma rocha só isso aqui. Tudo, rapaziada. Aí daqui a pouco comecei a pressar a buzina e nada, mano. Falei, cara, não tá funcionando a buzina, velho. A chuva estragou a buzina. Aí eu falei, parei assim a moto. Escutei bem assim, falei. Falei, mano, não tá funcionando a buzina, velho. Aí começou. Eu tava apertando o start da moto. Ah, caralho. Nossa. Nossa. Acho que é melhor ir um por vez, né? Não tá muito santo isso daí. Vou até sair de cima dele. Tá mochando aqui, velho. Essa vai ser gelada, mano. Nossa. Essa vai ser gelada, mano. Tá suave. Nossa, o olho arde na água doce, velho. Não é igual a água salgada. Chegamos com um bãozinho natural. Falei, foda. Mano, tem uns bicho, é um monstro. Não vale tanto lindo. Você tá sentindo tanto lindo? Bicho que tá em você, mano? Como é que sobe e grava, doido? Falei, rapaziada. Olha isso, mano. Aqui dá vontade, mano. Tipo... Nossa, a visão do bagulho. Olha, pra quem tem medo, pra quem tem alguma comorbidade, física, alguma coisa, ó. É assim que é a Cachoeira do Mandira. Olha, eu vou ali. Eu não vou. Ah, não. Que louco, mano. Nossa, esse bicho é uma folha. Você nunca me chama pra comer fita. Vamos comer fita, velho? Vamos, lógico, cara. Olha onde ele me trouxe. A altura. Aonde eu tô, de onde as pessoas vão e mais ficam lá. E a gente tá onde? Aqui. Por quê? Por que não? Ele falou que, como tem areia aqui, a água, quando chove, tipo, assim ali, não precisa nem chover aqui. A água passa aqui. Nossa senhora. Tem uma coisa que eu vi ali. Caraca, que louco, mano. Caraca, cheguei no Everton. Mano, eu acho que essa árvore aqui tá desde a época de... Tá barulho? Trovoada né mano Pode não ser trovoada não, pode ser água descendo A gente tem que tomar cuidado Real rapaziada, o bagulho é É sério mano Mano, é um barulhão mesmo velho Risco iminente velho Nossa, perdi mais que a imantina A embaçada que tá tendo Trovoada lá pra cima da cabeceira do rio E a gente já tá escutando os barulhos que não sabem Se é a trovoada ou é a tromba d'água vindo já Você tá maluco Nossa Nossa Eita porra Mano, depois na gravação vai dar pra ver A diferença dos fluxos d'água Se teve ou não, tá ligado Mano, eu acho que tá tendo mano Mano, aqui tem embaçado ó, muito liso E pra baixo né Bom, numa aventura, isso aqui é nível 0 a 5 Nível de adrenalina e dificuldade Perigo É, tromba d'água é um negócio que não é legal de brincar mesmo Não, mas quando o tempo tá fechando assim ó Lá já tá preto Então quer dizer que tá chovendo e tem uma massa de água vindo né mano Já já O negócio é correr mesmo Não, em cima da gente aqui ó, não sei se é isso Bom, temos ali ó, aqui deu pra ver certinho ó Metade escura é exatamente em cima da gente e a outra metade é azul velho Tá muito preto pra lá Ali ó, aqui deu pra ver certinho ó Tudo pra lá, azul ó Nossa, traca, o bagulho tá vindo mesmo mano Nossa, água aqui arde muito o olho cara Nossa, algo bateu no meu pé agora, não gostei velho O que que segura aquela pedra velho Nossa senhora, eu também deveria ter trazido uma blusinha de trópe Me proteger das luturras mano Trópe? Trópe? Tá banido do meu grupo mano, tá banido velho Não, eu não vou trocar essa porra também não Começou a chover mano, tô vendo ali na frente o bagulho Será? Será que não vai filmar? Tromba d'água Olha o clima do lugar, como é que já mudou Tem a trilha ainda né Os bagulho aqui que vem com a chuva ó Isso aqui veio tudo com a chuva, se liga como é que o mato tá deitado ali ó Nossa, tá aumentando muito a chuva real Vai pegar trilha full na chuva Muito mosquito cara Nossa 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 Nossa, atrovejando muito, nossa ali rapaziada Acabou de dar um raiozão ali Meu Deus velho Não vai dar bom essa parada parar em cima da gente aqui Obrigado meu Domi, fizemos um steak muito louco aí pro Domi Da hora Agora são... Três e meia Três e meia Certinho, três e meia Meu pai acertou e mano enchei o bagulho Ele não, fique certo que tal hora vai cair a chuva Três e meia Três e meia Certinho, três e meia Ô Nando Tá perigoso aqui essa árvore aqui ó Vamos vazar? Vamos vazar Vamos vazar Muito cuidado aí nos rios velho, não vão permanecer mais velho, tá escuro já aqui velho Vamos voltar agora e mano, não terminou o vídeo, ainda tem o perrengue de toda a volta Todo o rolê, então acompanha o vídeo aí velho, deixa o like Nossa, lixo meu Deus Dá um clima de vontade de correr velho Dá, dá pra cair Uma chuva Ai Nossa Ô que chuva quente Nando, na moral Ô se liga Olha em volta Essa é a vibe numa trilha com chuva aí galera Pra quem tinha curiosidade aí Bem-vindo à selva velho Tá tudo muito feliz aqui ó Mas tô preocupado É, um pouquinho Nossa caralho, que chuvado Olha o que tem, não foi nada Nossa caralho Caraca, que loucura Tô com certeza Vou avançar devagar aqui, não consigo avançar nem nada Uhum Uhum Nossa Caralho Caralho, irmão Olha esse barulho de chuva, eu tô me dando uma vontade louca de mijar velho Mostra bem as pedras que a gente tá pisando, salta bem Descalço, descalço Olha o rio lá embaixo Olha o rio Nossa Não entendi Vamos Uhum Uhum Água descendo, olha isso aqui ó Água vai descendo assim pela floresta, tá ligado E aí a hora que você diz, mano, menos espera, tá tudo isso aqui dentro do rio de uma vez só E aí causa aquela inundação lá, que eu também fiquei Preciso explorar dentro Tá dando altos trovão ali, literalmente atrás de mim Tem que ficar esperto, só não vai cair uma árvore dessa em mim Nossa, é verdade, mano Olha essa árvore aí Balançando Mano É, esse vento aí é onde ela cai, né É que não é uma pedra, uma roca, né Não, é uma raiz, cara Por isso que aquele dia você conseguiu fumar uma caída É, uma caída sim É muito fácil mesmo, velho Sim, mas cai fácil Dentro do rio, vixe Ih, tem umas folhas aqui no fundo, velho Folha, né Meu Deus, velho Nossa Um monte de folha Decidimos descer mais aqui agora, o rio A banana dava o cachorro contrário ali, ó Eu vi que os caras cortaram isso aqui esses dias, mano Eu vim aqui esses tempos Isso daqui não foi do rio, não Nossa Esquece É, a matéria orgânica ali Que os caras cortaram foi tudo ali, mano Deu um raiozão agora Não é fácil, mano, é de verdade É difícil, mano Invariavelmente, vou achar com o pé um pouco Nossa, olha essa pedra Irmão, olha que louco Várias camadas, ó Que loucura É argila É Louco, né Ó, parece que eu comi cheetos O que? O volume ficou claro do nada Nossa, o nível Vai cair Vai cair Vamos passar rápido Eu vi, ela balançou demais ali Não gostei Mano, rapaziada Na moral, se liga ali, ó Caiu uma árvore no bagulho, mano Pô, será que o carro passa ali? Vamos testar Não sei se vai passar, mano Que porra é essa?